Américo, já que você vai ficar passando roupa, passa essa minha blusinha, que eu tenho um evento importantíssimo pra ir com pessoas importantérrimas, elegantérrimas, um desfile. Se são só pessoas importantérrimas, te chamaram pra quê? Não interessa, Américo. Passa isso daí, que agora eu tô atrasada, que eu tenho que me arrumar. Isso aqui é uma blusa, não faz Photoshop, não, tá? Ah, tá bom. Ei, fica boladão. Américo, você não vai colocar o tênis na máquina, vai? Vou não, eu já botei. Nilce, a Duralice descobre, ela vai virar sua vida do avesso. É bom que desvira, né? Porque do avesso a vida dele já tá um bom tempo, seu Rodolfo. Olha só, eu não tenho tempo pra ficar lavando o tênis, não. Tô montando de roupa pra passar. Além do mais, eu coloquei no turbo, vai lavar rapidinho. Cuidado que o rapidinho pode sair mal feito. Experiência própria, Cris? Experiência própria. Não faço nada rapidinho, seu Rodolfo. Faço tudo devagarinho, sei que o senhor me entende, né? Mole, 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 mole. É, mole dá pra ver que tá de longe. Ó, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas eu tenho que ir logo, sabe por quê? Que hoje eu vou chegar na micareta, que nem táxi. Levo você e suas amigas. Com esse tamanho aí tá mais pra caminhão de carga. É bom assim que dá mais passageiro. E daqui a pouco eu volto pra pegar mais cervejinha, tá? Dá licença. Ô, Cris? Hum? Você vai comprar a camiseta pra micareta? Não, vou ficar só com o Claudinho da Pipoca mesmo. Claudinho? Quem é Claudinho? O pipoqueiro, pô. Ele me fortalece sempre que eu tô com fome. Ai! Ai, como eu gosto da micareta. Sempre quando eu ia pra Salvador, eu não saía do... da... da... do... Ai, como eu adoro micareta. Eu não saía da pipoca. Pena que hoje eu só sou bom os carocinhos queimados, né? Vou te falar algo real. Ah? Eu vou lá pra micareta me acabar. Olha só a minha malemolência. Vai isso, Cris! Vai isso, Cris! Vai! Dança! Era ruim, né? É... Ui! Pra se acabar mesmo. Pra acabar com a coluna. Pra aguentar esse peso todo aí, né? Eu já fiz aula de dança, tá, Mery? Então, você tem que voltar, que não funcionou, não. Eu queria saber quem foi que inventou o ferro de passar a roupa. Quem inventou o ferro, tenho certeza que nunca passou roupa na vida. Deixa eu passar essa blusa da Doralícia aqui, pra ver se eu... Esse livro do encosto. Tá vendo? Foi falar mal do espírito? A máquina de lavar queimou. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Ai, pelo menos aí, ficou branco, a sola descolou. Até agora, o que é que você vai fazer, Américo? Vou colocar atrás da geladeira pra poder secar. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver aí, fala. Aqui. Ai, meu Deus. Pai, pelo menos a máquina não estragou e eu não se queimei com a Doralícia. Ah, você não se queimou, mas a blusa da Doralícia queimou. Caraca, pai! Meu Deus do céu. Caramba, pai. Ai, queimei a blusa da Doralícia, o que eu faço? Ah, meu filho, agora primeiro faz o seguinte, você tem que colar a sola desse tênis. Tá, e pra blusa? Ah, uma vela. Vela pra quê? Pra você rezar que você tá apunhanhado. Obrigado, tá? Obrigado pela ajuda. Agora faz o seguinte, coloca pra secar atrás da geladeira e esconde a blusa da Doralícia. Mas você tem certeza que tem que... Esconde! Olha, hein, cuidado. Esconde, vai, que eu vou resolver isso agora. Ai, meu Deus. Aê, muita gente acha que o senhor já morreu, mas eu sei que o senhor tá vivo. Então prepara pro milagre aqui, ó. Saiu a mancha de queimado todinha da blusa da Doralícia. Pelo menos você tá livre da Doralícia. Se eu sabesse disso há mais tempo, eu já tinha se livrado do monte de esporro da Luciana. Só vou usar vinagre agora pra resolver os problemas. Tô achando que você vai ter que usar no almoço esse vinagre. Por quê? Tô sentindo o cheiro de arroz queimado. O quê? É. Arroz queimado? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Ai, queimou, queimou, queimou. Olha só, meu Deus. E agora, médico? Como é que a gente vai comer alguma coisa nessa casa? Eu sou azarado mesmo, eu sou um azarado. Deus, fala pra mim, meu Deus, fala. O que mais pode acontecer de ruim na minha vida? Oi, subrio. Tudo bem com você? Eu tô morrendo de fome. Eu tô percebendo que dinheiro o senhor não manda, não. Só perturbação todo dia, né? O que tem pra comer? Arroz negro. Ah, não acredito. Você queimou o arroz de novo? Não tem vergonha, não? Não, não tem vergonha. Quem tem que ter vergonha é o senhor, tio. De vir aqui na casa todo dia comer comida de graça e ainda reclamar. Será que isso foi uma indireta? Direta? Foi direta. Não foi nada de indireta. Pegou na tua testa. Ai, a médica, pelo amor de Deus, eu tô caindo de fome, meu filho. E aí, gente? Oi, boa tarde. Gente, que cheiro que é esse? Cheiro da comida do nosso pai. Mas tá fedendo a queimado. Exatamente por isso. Aconteceu um imprevisto, a comida queimou. Mas isso tá totalmente dentro do previsto. O imprevisto seria se ela não queimasse. Então, faz o seguinte aqui, ó. Vão enrolando com essa maçã, tá certo? Que eu vou refazer o almoço, tá bom? E pode ser aí que vocês já estão falando muito. Vai. Vai lá, vai. Isso. Uou! Vendi a cerveja toda, Américo! Eu acho que essas mulheres estão com sede, irmão. Minha barraca só deu elas, vendi tudo. Tô achando que é efeito disso aqui, ó. Não, 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 não. Para com isso. Para, já tá me dando ânsia de vômito ver tu fazer essas paradas aí. É que não é por causa disso não, é por causa do álcool, entendeu? Elas perdem o parâmetro. Ah, Américo, que saudade quando eu fazia acampamento. Olha, eu armava a barraca rapidinho. E hoje você não arma, meu irmão, nem um barraco. Ah, vai, seu invejoso. Vai, novinho. Novinho. Novinho eu não sou, mas tô durinho. Falar nisso, ó, o senhor tá durinho mesmo, tá? Que tem agiota ligando pro senhor aí. Ah, é. De manhã ligou o Jorginho Sandalha, lá de Itaquera. Eu não tô, eu não tô. Pô, vocês estão demais já, né? Vou pegar minhas cervejas aqui que eu vou vender mais, irmão. Empreendedor é comigo mesmo. Ih, o que que aconteceu aqui? Essa geladeira tá que nem o senhor, seu Rodolfo. Ainda funciona, só que não endurece nada. Olha lá, as cervejas é tudo mole. Mas também aqui, ó, temperatura mínima. Como é que vai gelar com temperatura mínima? Ô, botar no máximo. Aí, agora sim, daqui a pouco eu volto pra pegar as cervejas estalando de gelada. Quer dizer que vai voltar pra minha careta, nem vai almoçar mais? Ih, tá achando que só porque eu sou gordo eu quero comer toda hora? E, além do mais, eu tô numa dieta incrível aí, a dieta do sopão, essa. Que que é? Do sopão. Ele tá comendo só pão. Só pão de queijo, só pão de forma, só pão de hambúrguer. Isso aqui é gordura localizada, tá? É difícil pra caramba de perder. É mesmo, Wesley chocadão? Ai, meu Deus, o que esses zumbis estão fazendo aqui no meu quarto? Eu falei pra ele não vir. Ele quem? Ele. O que vocês estão assim, falando juntos? Ele que tá falando comigo. Ah, então vocês vão juntos agora lá pra fora, tá? Sai do meu quarto juntinhos. Mas você não queria uma massagem? Massagem? De vocês dois? Deus me livre-guarde. Eu posso estar infartando que eu não aceito uma massagem cardíaca da mão de vocês. Sai daqui agora, imediatamente. Sai, chispa! Até já, Doralise. Ai, gente, parece filme de terror. E aí, tá pronto? Tá morrendo de fome. Tá quase pronto. Senta aqui pra comer. Gente, que cheiro bom é esse? Obrigado, filho. Nem parece que foi o senhor que fez essa comida. Filha, fica quietinha, tá? Sempre come aí. Fica quietinha, tá bom? Tio, me ajuda aqui. Mas o cheiro tá bom mesmo, hein? Ah, me abriu o apetite. O teu apetite abre até com água, avô. Ah, vamos comer. Pufa lá em água, pai. Lavou meu tênis? Ah, lavei, filha, aqui, ó. E já secou, inclusive. Tio, pega suco lá, por favor. Tá, pego. Aqui, só tem que ver aqui, porque a boca descolou. Tem que colar essa sola aqui, mas... Isso aqui eu resolvo rapidinho, não tem problema. Segura aqui? Ah, aí sim. Dessa vez funcionou. Não fez nenhuma cagada, né, pai? É, o que não tá funcionando aqui é a geladeira. Parece que pifou, olha aí. Ah, deve ter sido por causa do tênis, entende? Ele superaqueceu o motor. Mas como assim? Eu coloquei a temperatura no mínimo. Pô, vocês estão... Alguém mexeu aqui? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu não, eu não mexi. Eu não mexi. Quem foi que aumentou a potência da geladeira? Eu não fui. Uhuuu! Pá! Pá! Vocês estão perdendo a micareta lá fora. Só falo isso. Só falo isso. Só voltei agora pra pegar minhas cervejas que eu tô na geladeira e já deve estar trincada. Ué, que cara é essa? Parece até que alguém morreu. Ainda não. Por quê? Mas você tem que sair correndo daqui. Por quê? Ô, Cris, vem cá. Foi você que aumentou a potência da minha geladeira? Tua geladeira. Que eu saiba essa casa aqui e tudo que tá dentro dela da minha mamãe e da minha dinda. Mas eu também moro aqui. De favor. Tu deve tanto que se tu chamar tua mulher de meu bem, o banco vem e toma. Ô, Cris. Ô, Cris, você queimou a geladeira. Eu queimei a geladeira. Eu só aumentei a potência dela. A geladeira queimou? Queimou. Ai, meu Deus. Queimou. Seu Astolfo, vê pra mim, por favor, na geladeira se minha cerveja tá gelada. Amor de Deus. Ué, tá. Ainda tá gelada. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos a geladeira tá estragada, mas minha cerveja tá gelada. E sabe quem é que vai ficar estragado também? Quem? Você que eu vou te pegar. Vem cá. Calma aí. Isso. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele.